Servidor público é bem remunerado nos Estados Unidos? Eu não entendi bem essa pergunta. Eu não entendi se você quer saber se um servidor público que trabalha nos Estados Unidos tem algum tipo de salário bom ou se servidores públicos brasileiros podem aplicar algum visto que dê algum tipo de remuneração boa nos Estados Unidos. Vou tentar responder os dois de uma forma simples. Geralmente, servidor público tem um salário de sobrevivência. Não é nada excepcional, não é um salário maravilhoso, gigantesco, mas é um salário bom para que ele viva com a família dele. Então, geralmente, o servidor público, se forem duas pessoas, o casal, o marido e a mulher trabalhando como servidores públicos, eles vão ter uma condição financeira de classe média, classe média talvez baixa, alguns classe média um pouco mais alta, dependendo do tipo de cargo, obviamente, assim como no Brasil, mas não costumam ser salários exorbitantes aqui. E como aqui, graças a Deus, não é tão comum a questão da corrupção como é no Brasil, são raros os casos onde a gente vê, por exemplo, um servidor público com um altíssimo padrão de vida, a menos que ele tenha herdado alguma coisa ou ele tenha algum outro negócio que não conflite com a profissão dele e que ele seja autorizado a trabalhar quando for o caso. E com relação a servidor público brasileiro pedindo visto para os Estados Unidos, sim, temos vários clientes no escritório, há uma série de possibilidades e aí, com certeza absoluta, eu recomendo que você converse com um advogado para ver qual se adapta mais a você.